Só tenho tempo pras manchetes no metrô E o que acontece na novela, alguém me conta no corredor Escolho os filmes que eu não vejo no elevador Pelas estrelas que eu encontro na crítica do leitor Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Só me concentro em apostilas, coisa tão normal Leio os roteiros de viagem Enquanto rolo comercial Conheço quase o mundo inteiro Por cartão postal Eu sei de quase tudo um pouco E quase tudo mal Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa Mas nada também Só me concentro em apostilas, coisa tão normal Leio os roteiros de viagem, enquanto rolo o comercial Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal Eu tenho pra se tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Eu tenho pra se tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim Obrigado.